Eu tenho confiança. Você fez os caras sofrer miqueinha lá no começo, pagou o preço depois. É, a lei do retorno é implacável. Pagou o preço depois, né? A lei do retorno é implacável. Por isso que eu não fico também, tipo, ah, você, stream a vida, não sei o que, não sei o que lá. Eu, na hora que eu soube, claro que eu dei uma xingada nele assim, mas eu também, deixa. Eu te perdoo porque eu também fui perdoada. Porque eu também já traí. Inclusive, eu já pedi desculpa pro meu primeiro namorado quando eu traí ele. Porque foi pedir, pedir. Na época que eu tava, né, tipo, me acertando as coisas com Deus. Cara, tipo, eu tinha que me reconciliar com as pessoas. Por exemplo, amigas que eu tinha deixado de falar por ego. Fui lá e pedi perdão pras pessoas. Fui lá e pedi perdão pro meu ex-namorado. Inclusive, tem olho no Instagram, ele já virou pai. Um cara, tipo, irado, irado. Mas eu não sei nem dizer o porquê que eu fiz isso. Não sei nem, não tem um motivo. Porque eu amava ele e mesmo assim eu traí. E na época que ele me confrontou, porque ele descobriu. Na época que ele me confrontou, eu fiquei tão em choque que eu não conseguia nem falar sobre isso. Ele falava, tipo, meu, e aí? Você não vai jogar a verdade na minha cara? Fala aí, meu. Eu já sei de tudo. Aí eu, tipo, ficava naquela, tipo, travei. Porque era como se a minha máscara tivesse caído. E ele não merecia isso. Ele era um cara muito legal. Bateu um arrependimento? Lógico, galera. Eu sofri pra caramba quando ele terminou comigo. Pelo que eu fiz com ele. Porque ele não merecia passar por isso. E ele me contou, inclusive, que eu fui uma das mulheres que ele mais amou. E que as outras namoradas dele, que ele teve, também fizeram a mesma coisa que eu fiz. Ele não era tão miquinha assim, então, né? Nada. Só ela e as outras traíram ele também. É, as outras traíram ele também. Não, assim, mas, tipo, quando veio que ele não era tão miquinha assim, que ele não... Até que ele namorou bastante. Ele só namorou. Ele só namorou. Ele não é um cara de rotação de prazo. Ele é um cara... Ele é um cara, tipo, que gosta de relacionamento. Caralho. Se fudeu, então. Ele é um colecionador de... Sim, ele foi... Assim que a gente terminou, ele começou o namoro com a mina da rua dele. E ele virou noivo. Pegou uma postual, velho. Pegou uma postual e não identificou o red flag e se fudeu. Identificou. Atualmente, isso. Porque é isso mesmo que aconteceu, então. Ele, do nada, namorou já, abraçou a menina e casou. Não. Não com essa que ele virou pai. Ele teve outras namoradas, né? Depois de mim. E depois dessa última, que é a atual dele. E ele noivou com a segunda namorada que ele teve, foi depois de mim. Ele noivou com ela. Então, assim... Rápido. Rápido. Foi rápido. Tomou um galho também. Foi. Ele falou que ele foi traído por todas as ex-namoradas dele. Nossa, mano. Esse aí, cara. Nossa, Miquenha é demais, velho. Muito. Puta, esse tem... Esse é... E é um menino bom, de bom coração. Eu não tenho raiva dos Miquenha, não, galera. Tipo assim, eu admiro muito ele, mas eu tenho um pouco de pena. Porque ele não vai enxergar nunca que as mulheres são máscara. Ele não consegue enxergar o lado profano das mulheres. Você acha que as mulheres são cruéis? São. Eu acho que as mulheres são cruéis. Eu acho que as mulheres são cruéis. Eu acho que a gente sabe aonde é a ferida. Sabe. A gente sabe como machucar o ego dos homens. A gente é especialista nisso, entendeu? Sem dúvida. E aí, tipo assim... Eu tenho um pouco de pena dele por ele não enxergar isso, entendeu? Ele tá sofrendo. Por ele ter um pouco... Pode falar que ele tá sofrendo hoje em dia. Pode falar. Não, eu acho que ele não tá sofrendo hoje em dia. Ele tá... A filha dele nasceu. Agora ele tá bonitinho com a esposa dele. Eu espero que... Uhum. Tomara que olha... Eu acho que ele tá em o que ele sempre procurou, né? Não sei. Man, se o cara bateu, sei lá, 39 vezes com a cara na parede, por que ele não vai bater a 40ª vez? Ah, eu espero que ela não zoie ele, né? Porque essa é diferente. Eu espero que ele não zoie... Que ela não zoie ele.